Pelo lado esquerdo, vai, vai, Diagrandiara, chega a marcação do Eriker, foi a linha de fundo, cruzou, Luiz, que é o ganhar! GOOOOOOOL! Curião! Um contra-ataque perigoso! Pelo lado esquerdo, Tim Branco mandou pra dentro, Luiz de letra mandou pra rede! Ela passou entre as canetas de cremar e foi morrer na rede!